Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Recebendo aqui a visita do vereador Jefferson. Pela primeira vez, é um dos vereadores novos que irá assumir a partir de janeiro do ano que vem. Primeiramente, vereador Jefferson, queremos parabenizá-lo pela eleição e como foi para o senhor receber a notícia de ter tido esse apoio da população de Ribeirão Cascaleira, lhe elegendo vereador. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado à Rádio Interativa, à Ana. Obrigado a todos. A rádio faz um excelente trabalho aqui na nossa comunidade. E gostaria de falar que foi muito bem recebido os 177 votos que eu obtive lá nas urnas. Agradecer a cada um que depositou essa confiança em mim. E foi um momento de alegria, um momento de êxtase, que eu almejava isso há oito anos. Pretendo seguir carreira política, gosto da política, sou filho de políticos, neto, sobrinho, amigo de políticos. E quero estar fazendo parte de uma gestão que vai ser uma novidade em Ribeirão Cascaleira com total apoio para a população. Vereador, quais suas principais prioridades para o seu mandato? Ô Sidney, como eu fiz a minha campanha todinha em cima do esporte, né? Eu sou um cara, o Jefferson da Academia, porque todo mundo sabe, eu sou dono da Atlantis há 10 anos. Ela completa 10 anos esse ano. As minhas prioridades hoje, o principal delas é trabalhar em cima do esporte. Mas qual parte do esporte? No âmbito geral. Hoje o esporte no nosso município morreu, a verdade é essa. Ele deu uma falência total, não temos mais. A prioridade minha hoje é colocar as nossas duas quadras para funcionar, trabalhar em cima daquele campo que nós temos aqui, que é o nosso, vamos dizer, nosso estádio, fazer melhorias tanto no gramado quanto na infraestrutura para quem está assistindo jogos, né? Melhorar nossas condições de bairros para que quadras de areia sejam feitas, quadras de bairros para que o nosso jovem, adolescente e criança, como eu sempre falei, essas pessoas possam ter um momento de lazer, pois a criança hoje em Ribeirão Cascaleiro, o adolescente, ela tem, mas são em campos de várzea, campos mal preparados, não tem um suporte nenhum do nosso poder público. Infelizmente, essa é a realidade hoje que nós temos no nosso município. A outra prioridade minha, como eu sempre falei, sou um cara que vim do campo, é estar atuando junto à nossa gestora nas estradas vicinais do município, que são muito precárias. Só vou dar um exemplo, por exemplo, o município de Novo Paraíso, o distrito de Novo Paraíso, é um distrito que precisa muito de ser observado isso aí, pois ali é um gargalo onde está evacuando todas aquelas áreas ali, como eu vou falar, a parte nossa que estaria entrando no município de recebimentos, está indo para outros municípios, pois o cara que vai tirar uma nota ali, às vezes ele não consegue ir na cidade, às vezes ele tem que vender para o cara que está próximo lá, ou às vezes ele precisa de alguma coisa na cidade, tem que ir no Bom Jesus. Então, isso será a prioridade para mim. O senhor quase que respondeu à minha próxima pergunta. Quais áreas o senhor acredita que merece uma maior atenção no município e como atuar nelas? Praticamente, o senhor já respondeu. O senhor já tem algum projeto em vista, algum projeto que esteja já trabalhando para os primeiros meses de mandato? Da mesma forma que eu fiz a minha campanha, volto a repetir, eu teria várias ideias, projetos, eu quero aprender, entender o que é uma Câmara Municipal, porque todos que estão entrando lá, exceto dois que já estão no mandato, vamos entrar, vamos falar assim, nu, nu e cru. Nós somos marinheiros de primeira viagem, eu tenho várias ideias em mente, só que o que eu quero, primeiramente, igual eu falei anterior, é dar uma ênfase no esporte, é ajudar o pessoal de onde eu fiz toda a minha campanha, em busca de recursos para que nós consigamos reformar as quadras, melhorar a infraestrutura do esporte em geral, quem sabe adquirir um micro-ônibus ou um ônibus para que seja utilizado, não só no esporte, mas também para a cultura e toda essa parte que nós precisamos e muito. Bom, vereador, como será o seu trabalho? Veja bem, dá para se dizer que 98% da Câmara foi renovada, apenas dois candidatos que concorreram à reeleição e que estão aí, os demais todos são candidatos pela primeira vez. Como será o seu trabalho junto aos demais vereadores, para que se possa alcançar os objetivos que o senhor tem em mente? Cidem, eu gostaria muito de trabalhar com muita transparência, Eu acho que eu vou lutar para que isso aconteça e trazer cada vez mais, vamos falar assim, aquele sentimento de juntar os nossos vereadores. Eu acho que enquanto a gente estiver pensando em si próprio, a nossa cidade não mudará. Então, vamos tentar fazer um mandato onde vamos trazer cada vez mais todos junto a nós, junto a mim, ou o que eu puder fazer em prol de alguém que tenha um projeto que eu possa estar aprovando, que eu possa estar junto buscando, isso para mim é importante. Porque hoje o sentimento que eu tenho é de melhorar Ribeirão Cascaleira. Eu entrei nessa, foi para melhorar Ribeirão Cascaleira. Entendeu? Então, eu não quero ser um empecilho para nenhum projeto de nenhum vereador, eu não quero ser um empecilho para a nossa gestora, eu quero ajudar e fazer o melhor possível para que isso seja acontecido. Muito bem. E como o senhor vê a participação da comunidade nas decisões da Câmara? Eu acredito que a comunidade, ela serve como um décimo, para nós que temos nove vereadores, ela serve como décimo vereador. A comunidade de Ribeirão Cascaleirense, ela precisa ser mais atuante, ela precisa participar mais, e nós precisamos que isso aconteça. Por quê? Ribeirão Cascaleira hoje só vai à Câmara quando tem algum problema sério, igual tivemos agora no passado, o problema da água. Eu acho que nós devemos, sim, trazer esse público através das redes sociais, através da rádio, principalmente. O trabalho que vocês fazem é, desculpe, muito importante. Então, eu vejo que nós precisamos abraçar cada vez mais a população, e a população deve também se interagir mais com essa área política, porque essa campanha desse ano foi diferente. ela mostrou para todo mundo que as redes sociais mostrou a verdade de quem queria alguma coisa. Foram eleitos pessoas boas, pessoas que estão aí com vontade, com garra, e eu acho que isso aí será fundamental nas decisões tomadas, tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura. Bom, e quais as formas de diálogo e participação a oferecer para a população? Forante a parte da Câmara Municipal, eu acredito que as redes sociais hoje, juntamente com os programas de rádio, é uma parte muito importante, porque hoje o mundo é interativo e ele é digital. Todo mundo quer notícia rápida, todo mundo quer saber a todo tempo o que está acontecendo, seja na política, seja no esporte, seja na música, todo mundo quer prioridades. Então, eu acho que nós vamos, eu, pelo menos foi um projeto de campanha meu, que eu mostrei para as pessoas, é levar o conhecimento do que está se passando dentro da Câmara de Vereadores até o Instagram, Facebook, ou algum WhatsApp que seja criado para isso, até onde eu não sei onde é viável, mas iremos estudar isso aí. Agora, as redes sociais que têm mais abrangente, igual o Instagram, que é uma rede social que todo mundo hoje usa, eu acho que seria importante, tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal, estar mostrando o trabalho que está sendo feito e dando esclarecimentos para a população. Porque, igual eu sempre falei na minha campanha, a população está carente de esclarecimento. Hoje, o que nós precisamos? Precisamos de conhecimento, precisamos de saber o que está acontecendo. Não deixar uma pessoa ou várias pessoas sem ter um suporte. Se deu para fazer, vamos fazer. Se não deu, esclarece. Olha, não foi feito por conta disso, daquilo, mas nós vamos correr atrás até que possa ser feito. Muito bem. E quais desafios o senhor acredita que o nosso município, Ribeirão Cascaleira, está passando? E como pretende abordá-los? O Sidney, os desafios nossos hoje são imensos. O município carece de praticamente quase tudo. Não vou criticar nada nem ninguém. Está sendo feito um trabalho, sim, a nossa saúde está funcionando e tudo mais. Mas, em todas as áreas, precisa melhorar e muito. Como eu sou do esporte, e falei agora há pouco, o esporte nosso é carente. Nós passamos vergonha frente aos municípios vizinhos, Canarã, Nágua Boa e Querencia. Até mesmo o Bom Jesus. Eu cito eles com muita tristeza, porque eu quero que amanhã ou depois eles estejam falando que nós somos os exemplos e que eles precisam melhorar nosso ponto. Estou em Cascaleira há 22 anos e eu nunca vi essa área fluir. E nós precisamos que essa área flua, pois o esporte, ao contrário do que alguns gestores veem, ele é a porta de entrada do jovem e do adolescente para uma vida adulta. Ali ensina disciplina, ali ensina cognição, ali ensina fortalecimento. Só que é um esporte bem feito. É feito com didática, com educação, com sabedoria, com pessoas capacitadas para que isso seja feito. Então, nós vamos trabalhar muito em cima disso aí. Bom, e quais as oportunidades o senhor vê para Ribeirão Cascaleira para os próximos anos? Essa pergunta acredito que seja a pergunta essencial da nossa entrevista, porque as oportunidades nossas são ímpares. Costuma-se dizer que, quando você chega em uma cidade onde não tem quase nada, é o melhor lugar que você tem para investir. Todo mundo fala isso. Cascaleira está sem investimentos há anos. Nós só temos o comércio local. Hoje temos muito poucas empresas que vieram investir em massa em Ribeirão Cascaleira. A gente pode citar na palma de uma mão. Agora, eu vejo um mar de possibilidades se nossos gestores, se eu, juntamente com as pessoas que vão estar lá dentro, se a nossa gestora quiser, isso aqui vai virar um município gigante. Gigante nós já somos. Eu falo em questão financeira, um município rico, onde nós poderemos ter praças, onde nós poderemos ter o nosso parque esportivo funcionando, a educação, a infraestrutura, a parte de pessoas com deficiência, que também é muito importante. Nosso município é deficiente demais quanto a isso. Quando eu montei agora o nosso prédio novo da academia, eu coloquei isso lá. É todo acessível o meu prédio. Eu acho que as pessoas que têm deficiência física, elas precisam. As pessoas com autismo, porque eu tenho gente na família que tem esse problema. Então, pessoas com autismo, pessoas com... Vamos abradir tudo isso aí. Vamos fazer um governo para a população e o povo, carece de tudo. E o povo não são só pessoas normais. Vamos abrangir de A a Z. Vamos fazer um trabalho bonito. Que os meus colegas de Câmara possam trazer esse sentimento consigo e falar, vamos trabalhar em prol do povo, em prol de Ribeirão Cascaleira. Porque daqui a quatro anos, Sidney, eu quero que você me chame aqui novamente. Eu tenho orgulho de falar, olha, nós fizemos tal coisa, a cidade melhorou, a cidade está crescendo, a renda per capita aumentou, o município está bem mais visto lá fora, os investidores querem trazer as suas coisas para cá, querem trazer a sua empresa, querem trazer o seu comércio, porque nós vamos fazer a diferença. Esse é o sentimento que eu tenho hoje. Vereador Jefferson, para finalizar, então, qual a mensagem que o senhor deixa à população em geral de Ribeirão Cascaleira, e, em especial, é claro, àqueles eleitores que lhe elegeram a vereador e que o senhor assumirá uma cadeira no Legislativo a partir de janeiro do ano que vem. Sidney, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte. Eu quero agradecer aos 177 votos aos quais eu me elegi a vereador. Dizer para a população que hoje eu não sou vereador dos 177 pessoas que me elegeram. Eu sou vereador da população Ribeiro Cascaleirense, com muito orgulho. Quero chegar lá, fazer um bom mandato. As minhas pretensões são maiores do que isso. Então, para mim, chegar mais alto, ter um voo mais alto, eu tenho que fazer o alicerce da casa. E, fazendo o alicerce bem feito, a gente consegue chegar mais alto. Quanto maior o alicerce, quanto maior a fundação do seu prédio, mais alto você pode levantar. Então, eu quero dizer à população o seguinte. Confira no nosso trabalho. Confia em mim. O que eu puder fazer, e o que puder ser feito, eu irei correr atrás. Quero fazer algo para deixar a minha história bem feita, para deixar o nome bem falado, porque amanhã ou depois, eu quero que a minha família olhe, eu quero olhar para trás, ter orgulho do que eu já fiz, do que foi feito, em prol das pessoas, não em prol de mim. E quero falar mais uma vez, acredite em mim, obrigado a cada um que depositou seu voto, e obrigado à população, que sei que tem pessoas que às vezes não depositou o voto em mim, porque tinha um parente, tinha um amigo, tinha um irmão, e isso está certo. É assim mesmo, as coisas são assim. E agradecer. Obrigado, Ribeirão Cascaleira, por me dar a oportunidade que eu tanto queria. Muito bem, obrigado, vereador Jefferson, obrigado aí pela sua participação, e me colocando que a Rádio Interativa FM acredita no potencial de Ribeirão Cascaleira, e vamos estar aqui, de portas abertas, sempre que o Legislativo precisar, para divulgar suas ações. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia, informação o tempo todo, oferecimento Tor Bike Center, o sonho nunca acaba.